Aquele pique rapaziada não tem jeito Da verdade o chapadão no contato, tá? Vamo começar daquele pique gostosinho Sequência do Egito Só as melhores, só as novas, tá? Vamo começar daquele jeito certo, vem que vem Vambora, 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 vambora Vamo começar, vamo começar Vem, vem, vem Oi chama tua amiga piranha, bota ela na rodinha Chama tua amiga piranha, bota ela na rodinha Carabinha do chapadão da toa do final feliz A partir de agora você manda sopira do outro final É maçã maluco, é maçã maluco, é maçã maluco Vambora na queda Vamo começar, vamo lança, vamo Desce na piroca, desce na piroca 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 Desce na piroca Desce na piroca, 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 desce na piroca Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Oi vem pro morro aqui do chapa que os criatis tá cavando Vem, 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 choque vem Oi vem pro morro aqui do chapa que os criatis tá cavando Vai, senta por cima e vai parar Vem jogando essa tabaca na piraca que te dispara Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vem Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa 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 Eu vou com o vapo Hoje tu sai do Egito, mancando nas pernas Vambora, véi! É guapo, vapo! W.L.P. Subante, YouTube Ê, caralho! W.L.P. Subante, YouTube Me dá um lanço W.L.P. Subante, YouTube O mundo P! O mundo P! O Pai da Pacação! O Pai da Pacação! O Pai da Pacação! O Pai da Pacação! Meu ultimado vem te ver O W.L.P. Subante, YouTube E a novinha Subante, YouTube Joga pra trás 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 Encostar E o que vai? Então encosta Traz um vidro intransparente Que tem a Terninha Zaga modinha Fota fada Música 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 Pois é tua porque tomou chapa fandando E te deixa apaixonado Não age, usei de batismo E diga, vai perder a vitamina Eu não te digovens Falo para a branca Falo eu não me soube Foi em mim ihre taachi Foi a minha coisa Fala com Padre Fala que chinês fi liga Quem volatile menina Atenção no... Me bota e bota de pá Me machucar Hoje a tropa aqui do chapa Me machucar Ela passa porrada você Ela passa porrada você Ela passa porrada você Ela passa porrada você Atenção no... O que já pulei No tempo só chorou Disse que estão deslados a tuas folhas Vamos nessa bebê! Vamos nessa! Essa aqui é a foto olha só Bebeu, fudeu, nova, endoidou Ninguém comeu Fudeu, nova, endoidou Vambora! Esse queim, esse tudo safado Pega a visão nessa onda aqui, olha só Da mesa é aqui de quebra, a nova se perdeu Começou a tomar umas doses, vejo o que vai acontecer Bebebeu, pudeu, nove em doido, ninguém comeu Bebebeu, pudeu, nove em doido, ninguém comeu Bebeu, pudeu, nove em doido, ninguém comeu Bebebeu, pudeu, nove em doido, ninguém comeu Bebeu, pudeu, nove em doido, ninguém comeu Bota ela na rodinha, bota ela na rodinha Bota ela na rodinha Bota ela na rodinha Joga pra trás do foco de tu, 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 joga pra Você vem configando que já tem briga de friga, de friga de futebol que já vou fazer Essa porra virar um puteiro agora Tu não briga, não me tire não, tu não fico, não me tire não Tu joga para trás, tu costa, encosta, encosta, encosta Pega a sinca, ó Apera no cal, querida Beixe tudo, beixe tudo, beixe tudo, beixe tudo, beixe tudo, beixe tudo Bem lentinho mulher, bem lentinho Beixe tudo, beixe tudo, beixe tudo, safadão Tapadão, tapadão, tapadão Você tá no baile do sapa É o terreno dos filhos É no baile do safadão Aquela vez eu tô no fó Ela é no baile do safadão Ela é no baile do safadão Tá normal, pela sua cabeça é dó Que já não falei, eu vi que começou a chorar E segui com seus lábios a dor de ral Eu sou com a cara, eu sou com a cara Eu sou com a cara Vá devagar, vá devagar, vá devagar Vá devagar, vá devagar, vá devagar Vá devagar, vá devagar Vá devagar, vá devagar, vá devagar Tu já sabe que tu gosta por isso, mas joga sujo Tu já sabe que tu gosta por isso, mas joga sujo A mulher tá tocando, vó daria porra, só já vai Cê tá relaxando, vó devagar E carona! Cê tá relaxando, vó devagar Cê tá relaxando, vó devagar Mas pega a visão dessa daqui, olha só Rebola não vou chorar Com muito tempo Joga de corte, de corte, joga de corte, de corte Para, para, de novo, de novo, olha só Rebola não vou chorar Com muito tempo Joga de corte, de corte, joga de corte Você mulher solteira, fica de corte Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na sereca Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vó devagar Fica de quarta velha 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 Esse bicho tem na linha Esse bicho tem na linha Vou empurrar na música Vou empurrar na música Na música Na música Hoje eu só quero soltar Pini pini então encosta Encosta Pini pini então encosta Pini pini então encosta 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 Pini pini então encosta 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 nas menina que ta dançando de CUSA Encosta 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 Vai tomar me beijando Vamos nessa bebê, vamos nessa Vamos nessa, fica de quatro na posição Vai, vai moleque De quatro velho De quatro velho É vang, 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 vang É vang, 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 vang E a vang, 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 vang Porque eu tô tendo um açúcar forte Então passa a buceta na Glock 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 Vou te falar, vou te falar, vou te falar Ai tu vê se é verdade Pega a visão nessa daqui, olha só Vou te falar, vou te falar Ai tu vê se é verdade O 2D tá forte Pega a feroz Meu trabalho no Egito tá presente, tá bebê? Forte Pega a feroz 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 Vamos nessa véi, vamos nessa véi, vem, 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 alô BR, alô careca tamo junto, vambora vai, alô GW viado Mas a mulher do chapadão, hoje tão tudo maluca, na onda do black lança, ela forte e continuava Estufa, 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 xerega na filha da puta, estufa, estufa, xerega na filha da puta Então mulher do chapadão, não vai te tacar sem liga, vai descendo, vai piranha na onda do queirozão Ela quer um break lança pra putrificar na onda, WL tá tocando, vai te mostrar a anaconda O BR tá tocando, vai te mostrar a anaconda, o careca tá no baile, vai te mostrar a anaconda Caterereca ela vai que vai, caterereca ela vem que vem, caboceta ela tipo bicho Chega de 4 na posição, ó ADV greaterca ela vai que vai, canterereca ela vai que fim, campocenta ela tipo bicho Vem o fio vem fazer, dele, canterereca ela fazendo video E ele seguiu a 2x4 de sombra, um bicho, vem o que vem fazendo E ele seguiu a 2x4 de sombra, vem o fio, vixe, vem o que vem fazendo Vix E vitória na terra Vamos nessa vem, 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 de 4 ela vem jogando, de 4 ela vem jogando, de 4 ela vem jogando Ela vem pro chapadão, pra dar pros fachados, alô Biazi, alô Biazi da B13, tamo junto Facha preta, faxa preta, faxa preta do PC, faxa preta, faxa preta do PC Tipa com ela vem jogando, de 4 ela vem jogando, de 4 ela vem jogando, de 3 ela vem jogando Pode com o WL troca tilendate, boda, tá bola vem cipinando, da bola vem cipinando, da bola vem cipinando Chega de copé Sorra no rocotrofão Vai entrar meio barco Por aqui do bairro, do chava Você é de quase me pede o peca Mexe com força Com o talento Mexe com força Mexe com força e com talento Olha a sequência da cena aqui, ó Tô na posição, vai É foque, 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 foque É foque, 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 foque É foque, foque, foque na boceta Que isso, velho? Chamei nos árbitros, é meio barco, pra tá no baile do chão Porque tu é bom de chuta, vem sentar na minha peruca Porque tu é bom de chuta, vem sentar na minha peruca Pessoa, por exemplo, é trocada, vem sentar na minha peruca Pessoa, faz o conheço, faz o conheço, faz o conheço Pra trabal過去 ele tudo é presente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Vê sapone pro Egito, vê sapone pro Egito, vê sapone pro Egito Nossa bela ver, a menina se prepara Primeiro toma tec, depois bebe na sua cara E a treinada anda se vai lavar Vê sapone pro Egito, a menina se prepara Assim cheira conosco do fim, vai, vai합 mean chira conosco do fim, ai, ai, nesses vergonha Vê sapone pro Egito, vai, será que conosco do fim, ai, ai, nesses vergonha Eu vou fazer essa porra virar um puteiro a ver Coste in cruxa, coste in cruxa, coste in cruxa, coste in cruxa, arresting, grave, ela é só Coste in cruxa, coste in cruxa, coste in duxa, coste in duxa, coste in duxa, coste in cuxa Nada dos rapados, amores, amigo, passando de beco Ela jogando a buceta pra trap O que Deus te enconcha? Vamos nessa, bruxa? Eu vou começar, eu vou falar Chama A putaria vai rolar Quero que eu vou na chota Putaria vai rolar Quero que eu vou na chota Pra chota, pra chota, pra chota Pra chota, pra chota, pra chota Toma-se a cadena 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 Tocamos, tocamos, chapatão Tocamos, tocamos, chapatão Tocamos, tocamos, chapatão Chapatão, chapatão Chapatão, chapatão Que isso, bebê? Chapatão, chapatão Chapatão, chapatão Calma! Alemão, nelante, se botar a cara Chapatão, vai, no vídeo Chapatão, é no vale do chapatão Que ela tá de pau e pôs, então se desce de piranha Quem você vai querer? Pode vir, não, pode vir, sem medo Pode vir, não, pode vir Pode vir, sem medo É no vale do chapatão É no vale do chapatão Chapatão, chapatão Melhor vim atrás da equipe Do jeito fenomenal WL, cidadão Te arrependo e te dá pau Me bota, me bota, me bota Esse é o vale do chapatão Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Esse é o vale do chapatão Esse é o vale do chapatão Esse é o vale do Egito Vai chegar pra cá O solceiro começou A trofa do chapatão Hoje te bota sem pé Se não tem porcê Se não tem porcê E o quê? Vai ficar careca Se não tem porcê O Índio convocou O que tá na ditada que ela adora? A copa do sapatão Tempo mesmo atirado A copa do sapatão Tempo mesmo atirado Passa o pau na jota dela 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 Bota do WL Tô muito louco de dança Aperta logo a bomba Convoca todas essas piratas que atam tudo chato Olha só, segue a foda Bacalhau que acaba com ela Depois de um dia de opera FB que é procurado Seu ponto de atenção bem querido por elas O índio convocou As partes com o bagulho doido Chamou o pau na jota dela Que fica sem pena na base do bolo Tem na cena surupinha Tem na cena surupinha Tem na cena surupinha Tem na surupinha Tem na surupinha Não me sinto a amiguinha Tem na cena surupinha Não me sinto a amiguinha Todo valido o sapatão Ela pede pra mim Todo valido o sapatão Ela pede pra mim O goleiro vem dançando a boceta Também dançando a boceta Também dançando a boceta Fica à vontade da noite a batom Noibaba 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 E aí, esse é o Matheus Paca, chegando com o pai da Pactão Vitória na queda Noibaba 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 Partir de agora Escorregou a poixa Moimaba Noibaba 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 Escorregou Essa batada Noibaba Esclava da Boca Noibaba Noibaba Me bota de quarto, cê tão no chão Me machucar, me machucar, me machucar Me machucar, me machucar Vem comigo os dois, vem comigo os dois Vou comer toda você Vou comer toda você Alô, rapaziada, gente, sou o Gonçalo, tamo junto, alô, Rd do Martim Desce a chiquinha em cima do meu cacete Desce a chiquinha em cima do meu cacete Desce a chiquinha em cima do meu cacete E aí, rapaziadinha, tamo junto, olha só Sequência do Egito, valeu? Quem puder compartilhar, quem puder comentar Vai ajudar pra caralho Valeu, rapaziada, o microfone não tá aquelas coisas Mas trouxe aqui pra vocês o ritmo do Vale do Egito Valeu, tropa, tamo junto e muita fé